Boa noite a todos, boa noite gente, ô Segundona, quero agradecer a presença de cada um aqui, e quero abençoar a presença de vocês, desejar que Jesus faça morada no nosso coração, nesse instante que nós estivermos aqui no centro, a fim de que a gente possa absorver um pouco mais as informações relativas ao evangelho do nosso mestre, nós vamos tentar hoje fazer uma pequena simplificação dele. O tema de hoje é uma pergunta, eu coloquei assim a pergunta, sou espírita? Só que a gente pode trocar essa palavra espírita por cristão, é uma pergunta que eu faço para nós respondermos para nós mesmos. É muito bacana ser espírita. Uma vez chegou um cara no centro lá onde eu frequento, o Ailu, e falou assim, olha, eu vim aqui conhecer como é que funciona esse lance de ser espírita. Eu fiquei curioso, por que você quer saber? Não, porque todo mundo lá no meu trabalho que é espírita, parece que é um pessoal mais descolado, um pessoal mais otimista e tal. Na hora eu fiquei até envaidecido, falei, olha que beleza, estão enxergando a gente de uma maneira positiva. Pelo menos alguns, antigamente, enxergavam a gente como macumbeiros e por aí afora. Mas tem mudado muito isso de tempos para cá. A doutrina espírita vem ganhando notoriedade na mídia, no cinema, nas novelas. Então, está muito na moda, vamos dizer assim, ser espírita. Não é fácil ser espírita, mas está mais recente, está mais vivo na mente das pessoas. Então, eu vim trazer algumas reflexões para que a gente faça uma análise. Nós estamos verdadeiramente sendo espíritas cristãos. Porque ser espírita é ser cristão. Não tem como dissociar espiritismo do cristianismo. Ser espírita é levar o pé da letra nos ensinamentos de Jesus. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui hoje para a gente conversar. E eu acredito que vai servir para muitos ou para todos. Eu espero que para todos, né? Bom, a primeira questão é aquela velha pergunta de como que a gente faz para reconhecer, então, o verdadeiro espírita. E aí vem Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que diz o seguinte. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, o espírita está tentando fazer... Eu acho que eu vou fazer um desenho na luz aqui, quer ver? Estamos em busca de fazer o seguinte. Todos nós chegamos aqui nesse mundo com várias qualidades morais, já que somos espíritos imortais. Trouxemos uma vasta bagagem. Então, para poder exemplificar e ficar mais gravado em forma gráfica, essa frase aqui contida no capítulo 17, vamos fazer o seguinte gráfico aqui, que vocês não vão esquecer mais, quer ver? A gente chega aqui no mundo com várias qualidades a serem preenchidas. Então, você pega otimismo, alegria, capacidade de perdoar. E aí a gente chegou no comum, a gente chegou assim, com essa qualidade aqui já preenchida. Meu nível de otimismo, por exemplo, está mais ou menos. Já o meu nível de perdoar está um pouquinho baixo. E aí a gente vai preenchendo. Estamos aqui numa escola para poder ganhar nota. Preencher item por item. E aí a gente pode até, então, compreender porque Jesus disse que cada um vai receber de acordo com suas obras, né? Se nós fizermos uma autoanálise sincera, vamos descobrir quais são as nossas aptidões, quais são as nossas deficiências ainda. Com isso, podemos nos autoavaliar e descobrir em qual nível nós estamos. Aqui eu vou fazer uma suposição, para ficar algo rápido. Vamos supor que esse é um indivíduo que está com um índice de aproveitamento de 25%. Então, Jesus diz que cada um recebe de acordo com suas obras. Ou seja, esse recebimento seria as benfeitorias que o mundo espiritual nos oferece. Para que a gente possa se desenvolver. Quanto mais aptidões morais eu tenho, mais eu posso receber benefícios da espiritualidade, a fim de que eu continue melhorando essas minhas aptidões. Então, ser espírita é o sujeito que busca isso. Busca, está sempre elevando esse gráfico. Hoje eu acordei e lembrei que ontem eu não fui tão otimista como eu poderia ter sido. Quer dizer, esse é só um item que a gente pode falar aqui. Então, por exemplo, meu nível de otimismo para amanhã eu posso subir, nem que for um tiquinho de nada aqui. Já vou passar a ser 25,01 aqui. Pronto. Já me tornei uma pessoa melhor. O espírita verdadeiro está consciente das suas limitações e está em busca de desfazer esse crescimento aqui. Então, eu trouxe alguns questionamentos para que a gente faça conosco mesmo. A primeira questão é a seguinte. Como espíritas, nós já identificamos as nossas responsabilidades em servir? Eu vi que agora há pouco a Michelle fez um convite aí, né? que está precisando de trabalhadores aqui na casa. Será que nós já identificamos que, além de aprender, nós precisamos também, literalmente, pôr a mão na massa? Porque o próprio Kardec diz que fora da caridade não há salvação. E, enquanto nós estamos somente escutando palestra, tomando passe, estamos assim, não pôr a mão na massa, literalmente, a gente não está ganhando merecimentos novos. Porque a caridade é um negócio interessante. As pessoas pensam assim, ah, mas eu vou lá fazer caridade. E aí, como é que fica? Eu estou cheio de problema. Eu quero para mim também. Eu vou lá, ajudo os outros e tal. E aí, a gente não percebe, muitas das vezes, que quando a gente está praticando a caridade, é um momento onde a gente esquece um pouco dos nossos problemas. E aí, com a mente mais fresca, a gente depois consegue resolver eles com mais facilidade. E, enquanto estamos ajudando os outros, como até teve uma frase agora há pouco aqui, que passou no telão, uma frase até de Jesus, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, não é? E esse ajuda-te vem ser em forma de ajudar os outros também. Porque, quando eu estou ajudando os outros, a gente tem a falsa ideia que o outro é que está sendo beneficiado. E não é verdade isso. O outro se beneficia sim. Porque, às vezes, ele está tão fragilizado, enquanto ele está sendo auxiliado, que ele fica assim, ele recebe uma ajudinha assim, ele fala, me dê uma ajudinha pequena aqui o rapaz, foi legal ele. Só que, enquanto eu estou no trabalho, eu mal percebo que eu estou me ajudando assim. Então, esse ajuda-te que o céu te ajudará, vale uma grande reflexão nossa. Como que eu faço para me ajudar? Eu preciso me sentir útil. Como que eu faço para me sentir útil? Eu preciso ajudar as pessoas. Como que eu vou ser útil se eu só lido comigo, eu só penso em mim, eu só trabalho para mim, eu só penso no meu lado, no meu dinheiro, no meu patrimônio, na minha saúde, na minha beleza, nos meus cabelos. De vez em quando, eu penso também nos meus cabelos. Então, não é bem assim. Nós precisamos, então, trabalhar. Precisamos colocar em prática isso. Eu estou consciente da minha responsabilidade em servir? Enquanto a gente estiver estagnado, a gente não está servindo. Estamos só aprendendo, mas não estamos subindo de uma fase muito importante. São três fases. Essa é uma invenção minha, tá, gente? Vou colocar aqui para não apagar o gráfico aqui. Tem uma fase que todos nós já passamos. A fase da ignorância. Passada essa fase, tem a fase do saber. Estamos aqui fazendo isso, né? Procurando o conhecimento, procurando entender as coisas. E depois vem a fase onde as coisas vão verdadeiramente começar a mudar. É a fase do praticar. Que é, talvez, a fase mais difícil de ser executada, porque nós ainda não estamos conseguindo realizá-la de maneira adequada. Então, a gente precisa ter essa consciência. O cristão verdadeiro tem que entender que, quando ele estava lá no plano espiritual, principalmente nós, que nascemos nesse país abençoado, principalmente quem mora aqui em São José do Rio Preto, quem mora no estado de São Paulo, quem mora no Brasil, as pessoas que estão aqui tiveram a sua carteira de trabalho assinada pelo próprio Mestre Jesus. Literalmente. Porque estar aqui, gente, é um privilégio tão grande, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do que existe mundo afora. Do que existe planetas afora. Mundos de grande dificuldade. E nós estamos vivendo aqui no lugar mais apropriado para o nosso desenvolvimento. Ou seja, estamos literalmente com a faca e com o queijo na mão e, junto com o queijo, estamos com uma goiabada também, muito gostosa. Não é verdade? Eu duvido que alguém aqui ache que nós estamos em um lugar muito ruim para viver. Esquece o lance da política, que hoje está muito na moda. Está todo mundo muito com os ânimos, a flor da pele. Vamos deixar de lado essas questões humanas. Vamos levar em conta as questões espirituais. Estamos vivendo em um país privilegiado, com uma doutrina maravilhosa que nos orienta de maneira muito clara a respeito do porquê que nós estamos aqui. Onde nós estávamos, onde nós estamos e para onde nós vamos. É uma pergunta que a gente deve fazer todo dia. o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu ando fazendo? Eu estou fazendo as coisas só por fazer ou eu estou raciocinando para vivenciar o meu dia a dia? Enquanto a gente não se perguntar isso, a gente vai andando igual o boi. Vocês já viram como é que o boi anda no pasto? O boi não tem muito caminho certo para seguir. Ele anda assim, ele vai, ele volta, ele faz um trilho lá que a gente logo, logo percebe que não é um caminho muito adequado para fazer se a gente quiser chegar a um objetivo. Às vezes o boi está andando no pasto, aí ele descobre, depois vem os capatazes, dá para poder recolher eles para dormir no local apropriado onde eles dormem, eu esqueci o nome agora. E aí o sujeito, o boi vai andando assim, ele cria caminhos no pasto, se a gente fosse fazer uma linha reta para ir daqui até ali, seria muito mais otimizado o percurso. E às vezes nós nos permitimos andar igual o boi, nós vamos vivendo por viver, vamos fazendo as coisas sem pensar, e quando a gente descobre que passou muito tempo, já não dá mais tempo de voltar atrás, a gente começa a criar desculpas, agora já estou velho, não dá mais, queria fazer tanta coisa, mas ficou tudo na mente, tudo no projeto. Então o convite da doutrina espírita, o convite do cristianismo é pegar essa carteira que Jesus assinou para nós e tomar o nosso posto de trabalho, literalmente, arregaçar as mangas, porque nós já estamos sabendo muito, eu duvido que qualquer coisa que eu vá falar aqui hoje vai ser novidade para vocês, vai ter muito pouca novidade do que eu vou falar, só que nós temos que partir para a fase da prática, porque tem uma outra frase até que diz que a fé sem obras é morta, enquanto nós estamos só com fé de que Jesus realmente foi o nosso mestre, é o nosso governador espiritual, que Jesus realmente falou algo muito interessante, Ele veio trazer para a gente a informação cósmica do Evangelho, porque o Evangelho não pertence a Jesus, o Evangelho pertence ao universo, pertence a Deus, o Evangelho existe antes de Jesus existir, Ele só vem nos informar de qual é o caminho que nós devemos seguir e o caminho primordial que Ele diz, vai e ama o teu próximo, será que nós estamos conscientes já que nós temos que começar a amar o nosso próximo mesmo? E não é aquele próximo distante, não, o próximo está dentro de casa, é o próximo que está aqui junto com a gente no dia a dia, que a gente encontra lá dentro do ônibus, que encontra na fila do supermercado, é o próximo que trabalha com a gente lá, no nosso emprego e por aí afora. O próprio mestre disse assim, eu não vim para ser servido, mas para servir. Se Ele, que é o maior de nós, nosso irmão maior, o governador espiritual desse orbe, veio para servir, vocês imaginem nós? Será que nós já entendemos que nós temos que sair daquela maneira de ficar pedindo, pedindo, ai Deus me ajuda, Jesus me ajuda, por favor, eu acredito em você, quando é que nós vamos começar a pôr a mão na massa e largarmos de sermos pedintes somente? que é um hábito meio impregnado em nós, é algo que é muito assim, muito arraigado, é muito, vem de outras religiões que a gente praticava nas outras existências e tal, pede para Deus que Deus te ajude, não adianta pedir, vai ajudar para quê? Quando nós vamos começar a entender que Deus vai nos ajudar, quando Ele olhar em nós e enxergar em nós, potenciais auxiliadores da construção de um mundo melhor. Tem uma história engraçada que diz, o sujeito falou assim, ai meu Deus, queria tanto saradissador de estômago aqui que eu não estou aguentando, aí chegou um amigo dele ouviu a conversa e falou assim, mas você quer saradissador de estômago para quê? O que você vai fazer? Vamos supor que eu fosse um anjo, viesse aqui agora e te desse a cura desse estômago aí, o que você faria? Ah, eu ia para o boteco na hora, ia tomar todas. E aí? Será que é para isso que a gente está querendo ser beneficiado? É uma pergunta que a gente deve fazer para a gente. Será que eu estou querendo benefícios para mim, para que eu utilize em benefício de uma coletividade? Ou será que eu estou semente querendo sarada de estômago para que eu fique bem e vou continuar a mesma batidão, a mesma vida egoísta que eu tenho, a mesma vida materialista, egocentrista e por aí afora? Precisamos pensar nisso. Está na hora de a gente arregaçar as mangas literalmente. Sair um pouquinho de nós, deixar um pouco o nosso mundinho e começar a ir à luta. E aí a felicidade vem muito maior do que se a gente só acumular bens aqui. Acumular titulações, acumular riquezas, posses, poder, que é só momentâneo, um poder. O que você quer ser? Você quer ser um mega empresário? Aí vem uma doencinha, e aí te derruba. Acabou o empresariado todo. O que você leva para o mundo espiritual? Leva nada. Não, eu quero ser um mega empresário porque com o meu empresariado, com o meu poderio financeiro, vou poder auxiliar muita gente, vou criar uma ONG, vou criar, sei lá, vou ajudar a fundar um centro, vou ajudar a igreja que seja, uma igreja católica que seja, não importa. Ajuda o mundo. Não importa se é centro espírita, se é protestante, não importa. ajude. Aí sim. Aí tem fundamento, aí a coisa cola. Segunda pergunta, como espírita, como cristão, vamos colocar a palavra cristão, que eu acho que serve para todos, vai englobar mais gente. Eu estou consciente que eu devo contribuir para a divulgação e manutenção da nossa doutrina? Estou procurando, por exemplo, auxiliar a casa espírita que eu frequento? Ou estou só falando assim, ah não, deixa que a espiritualidade resolve. Não, não, deixa. Fica tranquilo, Deus provém. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. A gente vê as outras religiões, igreja católica, por exemplo, é uma potência, é a instituição que mais tem bens do mundo. Dizem que ela, se fosse somar o patrimônio, daria assim, dez vezes mais que qualquer empresa multimilionária, Coca-Cola e por aí afora. Então, eles têm propriedade, eles têm canais de televisão, tem a rede de vida lá, aqui no Brasil. A igreja protestante, vocês veem aí, a igreja universal é dona da rede Record. Então, quer dizer, eles conseguem veicular e fortalecer a religião deles de maneira muito intensa e muito legal isso, muito bom. Agora, nós como espíritas, será que nós estamos, pelo menos, comprando a pizza que vende aqui no centro? Será que nós estamos, por exemplo, comprando os livros que são vendidos ali na livraria? Você vê que coisa interessante, o centro espírita não pede dinheiro para a gente, muito poucas casas. hoje, por acaso, coincidentemente, eu fiquei sabendo de uma instituição espírita aqui de Rio Preto, pedindo dinheiro para concluir as obras de reforma do seu prédio. Quer dizer, eu acho que não precisaria chegar um dia a esse nível, os próprios trabalhadores, as pessoas vinculadas, deveriam se unir mais e fortalecer isso. Então, eu acho que nós, como espíritas, de maneira, lógico que tem suas exceções, muitas exceções, nós estamos deixando a desejar na serventia que nós devemos fazer à casa que nós frequentamos. Observe aqui, por exemplo, o ar-condicionado, a iluminação, a filmagem, a internet, a manutenção, a limpeza, a IPTU e por aí afora, a energia elétrica que é muito cara. nós precisamos fortalecer o ambiente que nós estamos. Precisamos parar de deixar as coisas nas mãos de Deus, de deixar que a espiritualidade resolve. Isso eu falo para todo mundo que estiver aí assistindo, seja qual for a religião. A gente não liga de dar dinheiro para muitas coisas que acabam tendo muito pouca serventia na nossa vida e o local que reúne a gente para que a gente aprenda a viver. A maioria deles estão quase que no vermelho todo mês. As instituições espíritas, a maioria delas está com o caixa vazio demais. Então, não precisa dar dinheiro. Não precisa, não. Não, mas eu não tenho dinheiro, eu não quero dar dinheiro. Então, compre mais as pizzas que vendem, participe das atividades que os trabalhadores se juntam para poder, além de fazer a fraternidade entre eles, eles querem fazer um trabalho e vender o seu peixe lá, literalmente. Apoiemos nós isso, vamos apoiar, vamos comprar, vamos divulgar. Se a gente não pode ir no tal dia, porque tinha um outro evento que a gente tinha um outro compromisso, vamos divulgar, vamos chamar alguém para ir então no nosso lugar. Lá o Air Luz, a instituição que eu frequento, uma vez por ano a gente faz a festa da pizza, tem o Arte Pizza, aqui no Kardec eu sei que sempre tem a pizza, que vende também muitas pizzas. então vamos comprar, se você não, ah, mas eu não gosto de comer pizza, compre e dá para alguém, já faz a caridade, leva para a sogra a pizza, já aproveita e faz um benefício duplo aí, ajuda a instituição e ajuda a manter aí a fraternidade na família. Então, esta é uma pergunta bacana. Terceiro item, eu como espírita, como cristão, eu já estou enxergando as pessoas como meus irmãos? Ou eu ainda acho que as pessoas, um é um estranho, o outro ali está me olhando meio feio, que a minha esposa é minha, eu que mando nela, meu filho é meu, será que eu já estou enxergando que eu só faço parte de uma sociedade onde nós somos todos irmãos? Será que eu não estou agindo com posse, com egoísmo extremo ao lidar com as relações, por exemplo, com os meus amigos, querendo exclusividade, sufocando, às vezes, as nossas amizades, olhando para as pessoas, às vezes, com desdém, um exercício muito bacana que eu aprendi com o Navarro, nosso querido amigo Antônio Carlos Navarro, uma vez ele me falou assim, olha, Oceander, uma coisa que me fez mudar o olhar pelas pessoas, é uma vez em um livro que eu li, que fazia a seguinte indagação, será que este mendigo, que você fecha o vidro no farol, não foi um filho seu em uma outra encarnação? Talvez não na última encarnação, mas há dez atrás, que não importa. E a gente vai descobrir que nós todos estamos nos entrecruzando, nos reencontrando, seguidas vezes, às vezes a gente vem em situação meio precária, será que nós estamos conseguindo enxergar, colocar a face do nosso irmão no sujeito que nos fecha no trânsito? para tentar dar uma amenizada naquele nervosismo que a gente fica? Tudo bem, às vezes a pessoa te fechou, ela foi desplicente, ou ela não agiu da maneira que a gente considera adequada, mas será que ela estava realmente querendo te fechar no trânsito, te aborrecer, bater no seu carro? Muito provavelmente, não. Eu diria que 99% dos casos, não. Mas a gente não coloca o olho do nosso irmão, a face do nosso pai, da nossa mãe, naquela pessoa que está irritada para nos atender, por exemplo, no caixa do supermercado. Outro dia, eu fui em um caixa do supermercado aqui, uma mocinha bem mais nova que a minha irmã, minha irmã mais nova, devia ter seus 18 anos, e aí, tudo bem, bom dia? Sempre é o hábito, falar bom dia e tal. Ela falou assim, é, tem que falar que está bem, né? Fazer o quê? E aí, na hora que eu olhei para ela, eu falei, nossa, gente, se fosse minha irmã que estivesse trabalhando aqui nesse caixa, né? Como que eu ia responder para ela? Ou como que eu ia lidar com ela? A gente tenta brincar, tenta, né, fazer a pessoa enxergar o lado positivo da vida e tal. Então, será que nós estamos tendo esse olhar de irmãos nas pessoas? Ou será que a gente está com o olhar ainda muito crítico? Aquele olhar muito punitivo? Reparando nas pessoas de maneira assim, pejorativa? Como se as pessoas tivessem a obrigação de seguir determinados biotipos, determinadas vestimentas, determinadas ideias, ideologias, políticas, religiosas? Será que eu estou conseguindo já, como bom cristão, tolerar as diferenças e entender que todos estamos caminhando? Uns 25, outros 24%, outros 27, será que eu consigo já enxergar que aquele que está no 27 deveria por obrigação auxiliar o que está no 22? Ou será que eu ainda estou mas eu sei onde já se viu os fulano não saber? Tem um livro que eu estava lendo outro dia, onde foi feita a seguinte reflexão, o sujeito pede bons olhos, saúde nas vistas, saúde, oftalmológica, saúde da visão, e aí foram fazer uma investigação, descobriram que ele repara demais nas pessoas, somente nos defeitos, ele olha uma mulher a longa distância, ele não repara que o cabelo dela está muito bem penteado, está com um corte bonito, em mim ninguém repara isso, só um adendo aqui, mas ele repara, por exemplo, que ela está mal depilada, que ela tem um dedo meio feio, aí eu pergunto para nós, para que ter olho bom, para enxergar isso nos outros? Olho bom para poder criticar, para enxergar defeito nas pessoas? Não vale a pena ter olho bom não, o André Luiz mesmo disse uma vez que ele rogava a Deus, por favor, me dê uma afonia, ou seja, me dê uma uma fala aí fechada, uma garganta inflamada, por favor, se eu começar a pensar em falar mal dos outros, ele pediu a Deus isso, não é brincadeira não, por favor, Senhor Jesus, se um dia eu estiver prestes a cometer a insanidade de ficar criticando as pessoas com muita facilidade, providencie para mim a bênção de uma afonia, será que eu já estou consciente a respeito desse tipo de coisa? Nós como espíritas, acho que nós já ouvimos isso seguidas vezes, em incontáveis palestras, livros que a gente lê, hoje em dia tem um pessoal lá no canal Amigos da Luz, vocês devem ter visto já no Youtube, eles fazem uma evangelização muito engraçada e muito didática, muito doutrinária, canal Amigos da Luz, quem quiser pesquisar e pesquise que vai adorar, são videozinhos curtos, dois, três minutos no máximo, que eles mostram para a gente diversas nuances, diversas falhas que nós cometemos, por as vezes a gente está, como eu falei aqui, andando que nem boi, aí eu vou lá no centro, lá é legal, tem ar-condicionado, o pessoal lá é bacana, tem passe, eu tomo passe depois, e por aí afora, vamos ao outro item, vou contar uma historinha legal demais para vocês hoje, como espíritas, nós já identificamos as nossas provas e expiações, ou será que nós estamos ainda lamureando, reclamando, que eu não aguento esse marido, é um karma na minha vida, essa minha sogra, que eu não aguento mais ver ela nem pintada de ouro, esse cunhado insuportável, será que nós estamos voltando até o tópico anterior, enxergando as pessoas como irmãos, como pessoas que são as melhores para o nosso desenvolvimento, gente, vocês me desculpem estar falando isso aqui, pode parecer meio chato assim, mas a gente não está fazendo isso ainda, por isso que é preciso relembrar, pode parecer meio, às vezes, cansativo, meio chato de ouvir isso, mas é necessário, nós precisamos falar disso, nós estamos vendo pessoas chegando em situações assim, deploráveis na vida, por conta de depressões incuráveis, doenças no corpo físico, que não se curam, porque as pessoas não conseguem conviver, não conseguem enxergar no irmão, uma pessoa que também tem as suas limitações, que também está na luta, que está tentando ser melhor, ninguém acorda de manhã pensando assim, vou lá, encher o saco do Oceander hoje, ninguém faz isso, nunca fez isso, ninguém quer me encontrar durante o dia e me perturbar, me desagradar, as pessoas, quando me perturbam, quando me desagradam, elas fazem isso, porque elas não conseguem fazer melhor, elas estão aqui ainda, algumas nem chegaram no saber ainda, estão aqui na ignorância, nós já estamos no saber, estamos diante de uma doutrina que nos orienta, nos educa como verdadeiros pais, essa espiritualidade amiga, Jesus, a gente fala que é o nosso irmão, mas a gente pode considerar como nosso pai, vem nos trazer lições maravilhosas, é só a gente seguir, começar a tentar praticar, a vida melhora, as pessoas estão caindo na depressão, no suicídio, até teve outro dia aqui a palestra, do nosso querido o André Trigueiro, que falou sobre o suicídio, falou aqui em Rio Preto, aliás, não foi aqui no Kardec, lá no Rio Preto Shopping, quer dizer, é um grande mal do século, as pessoas não estão mais enxergando a vida como algo precioso, será que cabe a nós espíritos ainda continuarmos andando de ré, desse jeito, ou andando de lado, deixando a nossa evolução de lado, para poder ficar estagnados diante de tantas facilidades que nós temos, não cabe mais a nós isso, gente. Precisamos enxergar as nossas provas e as nossas expiações da seguinte forma, tudo que é prova é aquilo que a gente está vivenciando e que a gente está passando hoje. Expiação é coisa que já nasceu com a gente. Sabe, uma pessoa que tem um braço torto, que veio com uma deficiência física, ou veio com uma cegueira, veio com uma determinada característica física, já nasceu assim. Expiação. Nós precisamos parar de jogar a culpa nas expiações que não são expiações. Ah, estou com essa enxaqueca aqui, porque, certeza que em outra encarnação eu devo ter feito uma coisa muito grave, eu pulei de cabeça no precipício, alguma coisa. É nada, não é não. só se você nasceu com essa enxaqueca, desde bebezinho já tem ela, beleza, aí a gente não fala nada. Mas se você vem desenvolvendo uma enxaqueca ao longo de um tempo aí, a gente precisa observar mais, precisamos observar se essa enxaqueca não é por conta da nossa intolerância, do nosso perfeccionismo, que a gente acha que é uma qualidade, não é perfeccionismo, não, fala uma qualidade, eu sou muito perfeccionista, mas conta também que esse perfeccionismo te faz tornar uma pessoa muito intolerante, é aquela pessoa indesejada nos locais onde trabalha, onde convive, precisamos admitir isso para nós, precisamos fazer como na questão 919 do livro dos espíritos, o sábio volodice, conhece-te a ti mesmo, será que estamos antes de dormir fazendo aquela velha reflexão a respeito do que eu andei fazendo hoje, será que eu faria de novo amanhã, será que seria bom isso que eu fiz hoje, ou será que eu faria diferente, faria melhor, será que eu iria aumentar alguns, nem que for um milésimo de percentual aqui, na maneira como eu lido com as pessoas, na maneira como eu as enxergo, na maneira como eu exijo que elas sejam, será que nós temos competência para exigir algo de alguém, não temos competência para isso, não temos competência, porque muitos daqueles que nós exigimos algo que nós já fazemos, fazem muitas coisas que nós não fazemos, então, cadê, onde vai então agora essa, essa nossa pujança em querer exigir que as pessoas andem no caminho que eu acho que é o certo e por aí afora, os anjos nos auxiliam o tempo todo, 24 horas por dia, sem nos cobrar nada, sem desanimar de nós, essa espiritualidade presente, esse nosso benfeitor que nos acompanha, 24 horas por dia, ele não desanima de nós não, o máximo que ele faz é se afastar, porque a gente não oferece as condições dele nos auxiliar, então, ele fica ali esperando, ele encosta lá e fica assim, vamos ver, na hora que ele quiser, eu estou aqui, ele não fica lá reclamando, ai meu Deus, não aguento mais esse cara, gente, vim aqui auxiliar, ele só faz coisa errada, eles não fazem isso com a gente, mas nós fazemos isso com os outros, a gente desanima dos outros facinho demais. outro item aqui, como espírito, eu já entendi, por exemplo, a respeito do passe, esse negócio do passe é um negócio legal, porque todo mundo vem ao centro, gosta de tomar o passe, é agradável, é um ambiente harmônico, as pessoas estão ali direcionando boas energias para a gente, mas a pergunta é, será que eu estou vindo no centro, ao centro, aliás, só para tomar passe, que a gente vê que tem gente que chega aí 15 minutos antes de acabar a palestra, por quê? Já vai para o passe direto, aí sabe o que acontece? É semelhante a pessoa que vai no restaurante, ela faz o seguinte, tem aquele pratão bonito, aquele prato lindo, assim, vocês veem que o meu prato é lindo, né gente, olha aí, que beleza, aqui tem aquela porçãozinha de arroz, aqui aquele feijãozinho fresquinho, carioquinha, bem temperado, tem aquela saladinha de alface e tal, aqui para quem é vegetariano, me perdoe, tá gente, não é aquele bifinho bonito, bem passado, ou aquela coxinha de frango assim, e tal, aquele prato lindo, maravilhoso, cheio de recursos, cheio de proteínas e carboidratos, aí sabe o que a pessoa faz? Joga ele fora, ou deixa ele de lado, fala, não, eu vim aqui no restaurante só para tomar o cafezinho só, aquele cafezinho, fumegando, aí eu vou me alimentar só com o cafezinho só, é o passe, cafezinho é o passe, nossa, o cara está indo no centro falar mal do passe, não, falar mal do passe, não, estou não, é que o passe não nutre a gente, o passe não ensina a gente a ser mais tolerante com as pessoas, o passe não ensina a gente a superar, quando a gente descobre que a gente está doente, o passe não modela a gente como ser humano, e a gente vem no centro e está atrás de passe só, então, a partir de hoje, quem está vindo ao centro só para tomar passe, saiba que você está jogando a comida fora e tomando um cafezinho só, vai passar o dia inteiro com esse cafezinho na barriga, ele vai ter que dar um jeito de te nutrir aí, fazer você ter saúde, você ter um ótimo desempenho durante o dia, dormir bem, só com cafezinho só, então gente, o passe é um presente que a espiritualidade dá para a gente, é um aditivo, é um plus, o fundamental é esse aqui que nós estamos fazendo, estudando o ensinamento do mestre, fazendo uma autoanálise, uma auto reflexão a respeito do que a gente anda fazendo de bom, já apaguei aqui, de bom e de ruim, onde eu posso chegar, onde eu estou, o que eu estou fazendo, é isso que alimenta a gente, e a comunicação mediúnica, outra coisa danada, o que eu encontro de gente que vem me perguntar, ontem mesmo, veio uma mulher que falou assim, pelo amor de Deus, me manda um jeito aí, de comunicar com meu irmão, que eu estou com uma saudade danada, ele faz um ano que desencarnou, preciso de uma comunicação urgente com ele, até aí tudo bem, quem não tem um conhecimento a respeito mais aprofundado, a gente sabe que a pessoa tem saudade, quem não tem saudade, doente querido, é aceitável, só que aí às vezes, sabe o que acontece, a pessoa recebe uma comunicação, já corre lá para querer ver a assinatura, se é do sujeito mesmo, nem está ligando para o ensinamento, para a mensagem estar lá, ou seja, a gente pega e fica vislumbrado com o frasco, e joga o conteúdo tudo fora assim, a gente cansa de ver, no centro lá que eu trabalho, no Ailuz, as pessoas quererem a comunicação dos espíritos, mas saber qual foi o espírito que assinou, quem foi, a Joana de Ângeles, Meimei, Sheila, quem foi que assinou aí, aí se a pessoa não assina, esse espírito aí não serve para nada não, a pessoa não aproveita o conteúdo que é passado, as pessoas vão atrás de fenômeno, vão atrás de fama, eu quero receber uma comunicação do Dr. Bizerra de Menezes, e a gente perde, perde aquele conteúdo, aquela essência maravilhosa, que às vezes a espiritualidade dá, por querer se ocultar, até para não fazer isso virar um carnaval, não virar um festival aí de fama, o espírito falando de tal, está se comunicando ali no Kardec e tal, até para sair fora disso, a espiritualidade às vezes, se abstenha ali, eles pegam e se ocultam um pouquinho, e a reencarnação, será que a gente já entendeu realmente, sobre a reencarnação, que ela é uma escola, que nós estamos matriculados, que a gente de vez em quando, sai de férias, volta lá para o plano espiritual, fica lá um tempinho de férias, programa uma nova série, vou aprender mais, ou será que a reencarnação é apenas algo, ainda que a gente não parou para pensar, nenhum momento ainda do dia, ou da vida, a encarnação é apenas, a escola da vida, é a maravilhosa oportunidade, que Deus nos dá, de comece outra vez, não tem problema não, se você não aprendeu nessa, vai ter outra, mas a gente não pode se acomodar, não, eu não vou mais ter muita paciência, com a minha sogra não, dessa vez, tem outra encarnação, eu vou jogar para frente, eu me viro lá na frente, quer dizer, não podemos cair nessa cilada, precisamos enxergar a encarnação, a reencarnação de uma forma melhor, e o sexto item, vem a ser o que a nossa querida Michele fez aqui agora há pouco, que é a questão do convite à caridade, se eu estou aceitando o convite para a caridade, gente, vou falar para vocês a verdade mesmo, eu converso com muita gente por dia, seja no centro, seja na rua, no meu trabalho, pelo próprio Facebook, as pessoas vêm perguntar muita coisa para mim, e as pessoas vêm hoje, literalmente, em situação muito precária, emocionalmente, e eu falo para todo mundo, não tem outra receita, para você sair de qualquer buraco, é estudo, entendimento, o estudo, e a prática do bem, se a gente continuar só no estudo, vamos ficar só no saber, vamos ficar estacionados aqui, enquanto a gente não nos decidir, mas de maneira firme mesmo, eu vou começar a fazer algo bom, e não precisa vir ao centro, estou querendo que todo mundo aqui se matricule, para vir trabalhar no centro, arrume uma coisa, para fazer que seja útil, para as pessoas que te rodeiam, não precisa pensar em religião, por exemplo, você sabe fazer carrinho de brinquedo, faz carrinho o ano inteiro, chega no fim do ano, vai lá nos bairros pobres, distribuir, para a molecadinha lá, que nunca ganhou um presente na vida, você sabe, por exemplo, gosta de conversar, ou gosta de ouvir as pessoas, vai fazer uma visita no asilo, vai lá ouvir os vôzinhos lá, carentes, doidos para ouvir alguém, tem gente que não ouve um minuto, um senhorzinho falar, vai lá, fica meia hora, só ouvindo o que você tem para falar, você está fazendo uma caridade tão grande, e a gente fica com aquela ilusão, de que caridade é vir no centro, descascar batata, fazer sopa, fazer campanha alta de Sousa, e por aí afora, não é nada disso gente, isso também é caridade, lógico, mas a caridade a gente faz com o vizinho nosso, problemático, a gente faz com aquele amigo difícil do trabalho, que ninguém suporta ele, porque ele é chato, porque ele é mal-humorado, porque ele não dá bom dia para ninguém, só que ele está cheio de problema lá na casa dele, ele teve uma infância difícil, às vezes você não sabe, nunca ganhou um abraço de um pai, ou de uma mãe, então fazer caridade é ir lá, enxergar ele como nosso irmão, como um potencial, vamos dizer assim, um presente que Deus nos deu ali na nossa frente, aquele sujeito difícil de lidar, esse é o cara que a gente vai ganhar, talvez a nossa encarnação, de tratar ele bem, livrar ele às vezes de um suicídio, será que nós estamos continuando ainda, dando aquela velha desculpa, eu não vou fazer caridade, primeiro porque eu não tenho tempo, segundo porque eu não tenho dinheiro, terceiro porque eu não sou tão bom assim, gente, se a gente for esperar ter gente boa para fazer caridade, vamos ter que esperar Jesus voltar, não tem ninguém muito bom nesse mundo não, Jesus está convocando nós mesmos, os, entre aspas, os ruinsinhos mesmo, quando que a gente vai então parar, de dar desculpa, para continuar na preguiça, eu duvido que você não tenha uma hora por semana, para ajudar alguém, duvido, não cabe mais, gente, desculpa, mas olha, não dá, quem já entendeu um pouquinho de espiritismo, entendeu um pouquinho do que Jesus veio trazer aqui, de ensinamento, da lei de amor, não dá mais, para arrumar desculpa, porque a gente tem tempo para ver o Big Brother, a gente tem tempo para assistir novela, a gente tem tempo para ir na sorveteria, para ir no clube, para assistir o futebol, nós temos tempo para tudo, será que não dá para arrumar um tempinho, para ir lá ouvir o vizinho falar, então ouve o sol, fica lá, senta do lado dele, fica ouvindo ele, sabe aquele vizinho gosta de falar mais, do que a mãe da cobra, vai lá, ouve ele, fica lá meia hora, doa meia hora, para fazer alguém feliz, para fazer a pessoa se sentir importante, se sentir ouvida, tem alguém que me ouve, o professor Rodrigues conta uma historinha, muito engraçada lá, ele disse quando ele era jovem, ele foi numa festa, uma festa de uma prima em São Paulo, chegou lá como ele era novato na cidade, não conhecia ninguém, ele estava lá a estudo, estava lá para estudar na faculdade, chegou na festa da prima, não tinha ninguém que ele conhecia, era uma multidão de só amigos daquela prima dele, e aí ele, fazer o que, vamos conversar com alguém aqui, fazer alguma coisa, ele sentou num canto lá e ficou lá, dali a pouco chegou uma senhora, começou a conversar com ele, ah, você é prima da fulana aí, ah, você veio de Rio Preto, e ficou lá conversando com a mulher um pouco, só que aí, a mulher era daquelas que gostavam de falar bastante, e ele ficou só ouvindo ela, e ela falou, contou da vida dela, dos filhos, da viagem que ela fez, não sei aonde, e contou dos problemas que ela teve na vida, e por aí fora, quer dizer, contou a vida dela inteira, ficou ali duas horas, só falando, e ele só ouvindo, passou uma semana, a prima dele ligou para ele, falou, Rodrigues, disse, o que você fez com aquela fulana lá, mulher está apaixonada por você, disse que você é o cara mais maravilhoso, que ela já viu na vida, quer dizer, parece engraçado isso, mas é verdade, a gente não dá atenção para as pessoas, e ele só fez isso, ele brinca, ele fala, eu só ouvi ela, eu não fiz nada, a mulher ficou apaixonada assim, no bom sentido, apaixonada pela pessoa dele, gostou dele, achou ele um cara legal, uma pessoa bacana, porque ele ouviu, nós não ouvimos as pessoas, mais do que 15 segundos, a gente já está maquinando uma coisa, para falar em cima dela já, o cara chega para contar do carro dele, que ele comprou novo, ao invés de a gente lá doar, a felicitação, parabéns, esse carro é bonito mesmo, olha que beleza, a gente já está pensando no carro, que a gente comprou, esse carro é bom, inclusive eu comprei outro carro, igual esse, tem um motor também parecido com ele, a gente sobrepõe as pessoas, nós não fazemos a caridade, de ouvir as pessoas, isso é espírita meus irmãos, é ouvir as pessoas, é fazer com que elas se sintam valorizadas, mesmo que para nós, aquilo seja algo absolutamente banal, algo absolutamente insignificante, mas para a pessoa, que está contando aquilo para a gente, aquilo tem um profundo valor, nós precisamos encher o coração das pessoas de alegria, nós precisamos considerar as pessoas, isso é caridade, duvido que a gente não tenha uma hora por semana, e aí quando você conseguir pegar essa hora por semana, para fazer isso, você vai gostar tanto, que você vai querer fazer duas horas por semana, daqui um tempinho está três, daqui um tempo você não consegue mais viver, se você não se sentir útil para esse mundo, vou contar então a historinha, que eu falei que é interessante, que é do Humberto de Campos, ele escreveu, essa história chamada, A Ficha, está no livro, Contos e Apólogos, psicografado pelo nosso querido, Chico Xavier, na época o Humberto de Campos, tinha que se apresentar como irmão X, mas vamos lá, conta a seguinte história, olhem que interessante demais, eu acredito que muitos de nós, vamos nos identificar, nessa história, João Mateus, distinto pregador do Evangelho, na noite em que atingiu, meio século de idade no corpo físico, depois de orar internecidamente com os amigos, foi deitar-se para um merecido descanso, sonhou que alcançava as portas da vida espiritual, e deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se, para melhor desfrutar a exceustitude do paraíso, quando um funcionário da passagem celeste, se aproximou a lembrar-lhe, solícito, João, para evitar qualquer surpresa desagradável, no avanço, convém uma vista d' olhos em sua ficha, e o viajante recebeu, primoroso documento, em cuja face leu espantadiço, João Mateus, renascimento na terra, em 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu acidentes de importância, aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio, casou-se aos 25, em regime de escravização da mulher, católico romano, até os 26 anos, presenciou sem prestar atenção, 672 missas, aos 27 de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas, compareceu a 2.195, sessões de espiritismo, sob a invocação de Jesus, realizou, 1.602 palestras, e pregações doutrinárias, escreve cartas, e páginas, comoventes, notável narrador, polemista cauteloso, quatro filhos, boa mesa em casa, não encontra tempo, para auxiliar os filhos, na procura do Cristo, efetuou 106 viagens, de repouso, e distração, grande intolerância, para com os vizinhos, refratário, a qualquer mudança, de hábitos, para prestação, de serviços, aos outros, nunca percebe, se ofende ao próximo, através de sua conduta, mas revela, extrema suscetibilidade, ante a conduta alheia, relaciona-se, tão somente, com amigos, do mesmo nível, sofre horror, as complicações, da vida social, embora destaque, incessantemente, o imperativo, da fraternidade, entre os homens, sabe defender-se, com esmero, em qualquer problema, difícil, além dos recursos, naturais, que lhe renderam, respeitável posição, e expressivo, reconforto doméstico, sobre o constante, amparo de Jesus, através de múltiplos, mensageiros, conserva, bens imóveis, no valor, de 600 mil, cruzeiros, e guarda, em conta, de lucro particular, a importância, de 302 mil, para Jesus, que procurou, na pessoa, de mendigo, aliás, para Jesus, que o procurou, na pessoa, de mendigos, de necessitados, e doentes, deu, durante toda a vida, 90 centavos, para cooperar, no apostolado, do Cristo, já ofereceu, 12 cruzeiros, em obras, de assistência social, esses são os créditos, tá, agora vamos aos débitos, débito, quando ia ler, o item, referente, as próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou, era de manhãzinha, à noite, bem humorado, reuniu-se, com os companheiros, relatando-lhes, a ocorrência, estava transformado, dizia ele, o sonho, modificara-lhe, o modo de pensar, consagrar-se-ia, adoravante, ao trabalho mais vivo, no movimento espírita, pretendia, renovar-se por dentro, reuniria agora, a palavra e a ação, para isso, achava-se disposto, a colaborar, substancialmente, na construção, de um lar, destinado, à recuperação, de crianças desabrigadas, que desde muito, desejava socorrer, a experiência, daquela noite, inesquecível, era de certo, um aviso precioso, e sorridente, despediu-se, dos irmãos de ideal, solicitando-lhes, novo reencontro, para o dia seguinte, esperava assentar, as bases da obra, que se propunha, levar a efeito, contudo, na noite imediata, quando os amigos, lhe bateram a porta, vitimado, por um acidente, das coronárias, João Mateus, estava morto, gente, essa historinha aqui, para finalizar, serve para que a gente, faça a seguinte reflexão, será que nós, vamos esperar, o momento, do desencarne, para a gente, acordar, para aquilo, que a gente, deve fazer, nós temos, ferramentas demais, já nas nossas mãos, nós temos, olhos, um corpo físico, inteligência, quando, que a gente, vai deixar de falar, que a gente é espírita, só porque a gente, vai no centro, quando que a gente, vai começar a ser espírita, naquilo que a gente, faz, é chegada a hora, para que a gente, não desencarne um dia, e faça como acontece, muito frequentemente, nos diversos livros, que a gente lê, onde os espíritos amigos, vêm nos dizer, de maneira, quase que incansável, gente, o umbral, mais cheio, é dos espíritas, que as pessoas, levam, pesadas decepções, consigo mesmo, pela sensação, de tempo perdido, então meus irmãos, nós, como cristãos, independente, de sermos espíritas, católicos, protestantes, seja lá, qual for a denominação, mas nós, que já entendemos, o evangelho do mestre, não podemos, mais perder tempo, é chegada a hora, de enxergar os nossos irmãos, de maneira mais afetuosa, de nos servirmos, nos gestos mais simples, não precisamos, querer almejar, um dia, nos tornarmos, verdadeiros, Chicos, Xavier, da Silva, da Silva, Chicos Xavier, da vida, Mado Tereza, de Calcutá, não, não nos preocupemos, com grandes obras, não, vamos começar, a dar bom dia, para a moça, do caixa, do supermercado, vamos descobrir, o nome do porteiro, do nosso prédio, tratar ele, dar bom dia, para o seu Jaime, para o seu Roberto, para o seu Mário, vamos, não tratar mais, o nosso companheiro, o nosso cônjuge, como nós, como propriedade nossa, antes de ser nosso, ele é de Deus, nossos filhos, são de Deus primeiro, antes de ser nossos filhos, precisamos, nos tornar pessoas, literalmente diferentes, não só, pelo aquilo, que a gente aparenta, como eu contei no início, do rapaz, chegou no centro, querendo saber, que negócio que é esse, que os espíritos, são diferentes, vamos deixar, de ser só aparência, vamos começar, a ser prática, subir esse degrau, ainda vamos deixar, de ser 25%, e deixar, de ter uma vida, cheia de doença, cheia de problema, cheia de desconforto, de desavença, desarmonia, briga, depressão, acidente de carro, ida ao hospital, amigos, que a gente, cada ano, tem uma leva, de amigos, novos, porque, os amigos, nenhum, estão servindo, para nós, mais, o amigo, foi, 200 vezes, lá, legal, com você, uma vez, que ele falhou, ah não, comigo, comigo, é assim, errou, eu sou muito bom, mas errou, eu não quero mais saber, nós precisamos parar com isso, precisamos ser mais justos, com as pessoas, aquelas 200 vezes, que a pessoa, te fez feliz, você tem que levar, em consideração, e pôr na balança, isso nós temos que fazer, na vida, com todas as pessoas, todos aqueles, que nos, lidam, estão no nosso contato, estão, lidando com a gente, com certeza, fizeram muito mais, benfeitorias, do que, do que malfeitorias, para nós, e a gente se foca, só no erro, isso diminui, a quantidade de amigos, aumenta, a quantidade, de ansiedade, tristeza, e angústia, que a gente cultiva, o nosso coração, porque você vê, o sujeito na rua, você não pode olhar, para ele, é ruim, você não pode olhar, mais na cara dele, não pode mais, visitar ele, não pode mais, ser amigo dele, porque você, excluiu ele, do teu hall de amigos, então gente, fazer o bem, é muito melhor, é muito mais fácil, dá muito mais conforto, de vez em quando, a gente engole, um sapo, de vez em quando, mas depois, Jesus prepara, uma digestão boa, desse sapo, pode ficar tranquilo, engole, engole, toca o barco, para frente, vamos ser verdadeiros, cristãos, onde as pessoas, olham em nós, e enxergam em nós, um pouquinho de Jesus, desejo muito, que cada um, saia daqui hoje, mais determinado, a subir, aqueles degraus, aqueles gráficos, que eu desenhei aqui, cada um de nós, pare de se contentar, somente, com o cafezinho, que a gente passe, a ser, muitas das vezes, como nós somos, o único evangelho, que as pessoas leem, com as nossas ações, que Jesus abençoe, cada um aqui presente, muito obrigado, pela atenção, e a atenção. .